Não, ele é só o meu Deus, então eu peço que ele só atende a mim. Não, ele é Pai Nosso, ele é Pai de todos, ele está em todos. Todos faz parte do todo, todos são um pedaço de uma cintura divina, ele ama a todos. E Cristo está nos céus, quer dizer o seguinte, ó, ele está acima de você, você está sob ele. Retira-se o seu ego, você vai chegar sem ele, sem egocentrismo. Saber que o seu pai, ele é soberano. Então, chegar determinado, aí que vai o ponto principal, a submeter-se a ele. Você não está sobre, você está sob, você está sob ele. Olha só como é que é diferente. Mas para isso, você vai ter que se desfazer do teu ego, você vai ter que se dissolver nele. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um. Por quê? O ego, entre aspas, de Jesus já estava tão dissolvido, que não tinha mais nada do ser Jesus ali, do homem Jesus. Só tinha vontade dele. Por isso que ele falava, eu e o Pai somos um. E é por isso que Jesus falou, todos vós somos deuses. Somos deuses? Se você se tornar deuses, como é que você vai se tornar deuses? Quando a sua vontade for no mínimo parecida com a do todo. O mínimo, né? O mínimo. Então, você já vai chegar a entender que você vai submeter a ele. Você vai pedir o que você tiver que pedir, mas vai ser a vontade dele que vai impetrar. No tempo dele, como ele quiser, e não o seu. Mas você não fica preocupado com isso, porque a oração é uma vibração, não é o falar. Então, quando você buscar o reino do céu, você vai ter uma certeza tão grande, um amor tão grande, que tudo aquilo que você está sentindo, que te faz falta, Deus automaticamente vai te dar. Se é um cargo, seja o que você for, essas coisas do mundo, vai ser dado. Ele falou, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Outro ágio é que fazer o reino do céu é ter sofrimento. É pobre, relacionamento acabado, família destruída, contendas. Claro, né? No mundo tereis aflições, né? Isso é inevitável, que o mundo já é do maligno. Vai ter que passar por lá tribulações. Mas você vence. Mas você vence. Porque você anda na certeza do teu caminho, é diferente. Então, olha só. Pai nosso que está no céu, olha quanta coisa já. Já falou de cara, ó. Vem sem capricho, vem com humildade, submeter-se à vontade dele. E não é Pai seu, é Pai nosso. É Pai de todos. E todos estão dentro dele, e ele está dentro de todos. Todos são centelhas divinas. Todos são co-criador em expansão. Talvez seja a primeira vez que você está escutando isso. Continua. Santificado seja o vosso nome. É a pessoa que entregou toda a confiança a ele. E não confia nas suas próprias forças, do seu pensamento. Confia 100% nele. Entendeu, pessoal? Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Sabe o que quer dizer isso? Seja feito a vontade dele. Outra coisa. Seja feito assim na terra como nos céus, porque nos céus é o terreno espiritual. E no espiritual só é feita a vontade dele. Você vai fazer a vontade dele na terra. Então seja feito assim, na terra como nos céus. Exatamente. Você vê que é o tempo todo, o tempo todo falando. Fazendo a vontade dele e não a sua. Perdoais as nossas ofensas. Perdoa a todos. Perdoa o mundo. Sai vivendo a sua vida tranquila, perdoando a todos que precisaram do teu perdão. Sem raiva. Você nem se preocupa com isso. Você diz, ah, eu vou devolver o quê? Perdoa e vai ver a tua vida. Vai ficar perdendo tempo com isso? Você não quer viver a tua vida? Você não quer ter teu carro, tua casa, teu apartamento? Quer ter tudo? Quer viver a sua vida plena? Então por que você vai ficar preocupado em devolver o quê? Cada um vai colher o que planta. Não se preocupe com isso. Se a outra pessoa fez maldade com você, não é você que tem que julgar. É, manda amor. Perdoa e segue o teu caminho. A outra pessoa vai colher. E às vezes, aquilo é necessário para a expansão da pessoa também. Porque, tipo, às vezes aquela pessoa precisa te fazer um mal, e pagaria, né, ranger os dentes de sofrimento. Porque logo depois ela vai crescer. Ela vai ter a ascensão espiritual. Então uma coisa que você acha que é ruim contra você e ruim contra a pessoa não é nada. Porque lá na frente ela vai crescer. A gente não sabe o projeto de Deus, o projeto todo. Por isso que você não pode julgar. E quem é você para julgar é cheio de defeitos. Ou quem se julga assim mesmo, certo e correto e ilibado ao ponto de querer julgar as outras pessoas. Não esqueça, pessoal, que todo problema que você vê na outra pessoa é porque esse problema tem dentro de você mesmo. Você não consegue enxergar nada que está de fora do que já tem dentro de você. Não se esqueça disso. Se você pegar uma televisão, ou um índio, uma pessoa que nunca viu uma televisão na vida, ele não consegue enxergar. Já foi feito experimentos com relação a isso já. Então se você aponta o teu irmão ir porque aquele fulano é assim, ele é assado, pode ter certeza. Tudo isso que você está observando tem dentro de você. Você pode até não praticar mais o que o teu irmão pratica. Mas tem dentro de você porque você está conseguindo enxergar. Entendeu como é que são as coisas? Por isso que a gente não deve julgar e a gente deve perdoar a todos. Então, perdoar perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixei cair em tentação. Mas livramos do mal. Qual é o mal? O mal que vem dentro do nosso coração. Nós mesmos somos o mal que brota dentro da gente. Pessoal, olha só. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estou falando aqui que claro, né? Claro que essa mensagem quiseram eu que caísse em todos os terrenos e brotasse, né? Fosse fértil, né? Mas infelizmente não é assim. Infelizmente. Vai ser só para aquelas pessoas bem humildes que estão preparadas para escutar essa palavra aqui. Só realmente. Porque certamente eu não estou vendo comentário em nada. Eu estou falando assim na minha cabeça. Certamente e pessoas que vão ver isso aqui depois. Ah, porque o nome não é o nome não é Jesus. Porque eu li você está vendo a piquinez a gente está falando de algo tão amplo que está acima de todos esses detalhes que não acrescentam em nada que a pessoa está procurando queixiúnculas, né? Questões pequenas e está se cegando numa questão maior. Mas sabe que é isso também, pessoal? É o próprio mal que tem dentro da pessoa. A própria raiva o próprio sentimento cega a pessoa de estar em contato com a verdade. Infelizmente. Infelizmente, né? É o que Jesus... Por isso que você tem que se limpar tem que começar a pedir perdão começar a emanar amor começar a se limpar disso para que isso comece a entrar dentro de você. Pessoal, eu estou falando aqui com a mais sinceridade possível. Olha só. O dia que vocês entenderem isso verdadeiramente não é crer é vivenciar e experienciar a vida de vocês vão dar um salto. O salto vai ser muito grande. Entendeu? O dia que você o dia que você vivenciar isso a vida de vocês vão dar um salto. Tudo aquilo que você pensa tudo aquilo que você imagina tudo aqueles teus anseios às vezes você já está com 40, 50 anos e você quer alguma coisa há muito tempo tudo aquilo que você sempre almejou que está preso vai vir muito rápido. Você vai falar assim caramba eu esperei tantos anos para ter essa resposta para ter isso e foi ter só agora. É porque só agora você entendeu. Então você está esperando o que? Você quer viver mais 5, mais 10 anos nessa vida? Você pode mudar. Pessoal, isso que eu estou falando pode acontecer no dia seguinte se você entender pode ser mais rápido do que você imagine. Comece já hoje mesmo a praticar. Praticar. Tem que fazer todos os dias assim como você faz uma musculação uma faculdade religiosamente disciplinamente todos os dias. Tem que praticar todos os dias. Conversa com Deus anda na confiança quando você pensar em duvidar e pestanejar opa, eu confio em Deus eu tenho certeza eu estou tranquilo vai dar o jeito eu só preciso fazer o que precisa ser feito pede Jesus falou assim pede e vai ser dado para você bate e a porta vai se abrir se você por exemplo está aí desempregado sem dinheiro e você trabalhava sei lá com banca de jornal e agora não pode mais abrir por exemplo e você sei lá sabe Tiago a única oportunidade sei lá seria fazer um trabalho na internet você não sabe nada de internet pede a Deus que ele vai te dar um entendimento ah Tiago eu me acho muito burro com Deus não tem isso não existe esse tipo de limitação você vai pedir a ele com fé vai confiar vai começar a ver o vídeo daqui a pouco você aprende e não vai aprender por si só vai aprender porque ele vai estar com a mão estendendo para você vai meu filho vai que eu estou contigo pode ir você anda na confiança mas para isso você tem que vivenciar então experimcie isso que eu estou falando o quanto antes é experienciar não é crer quanto você ficar lendo estudando pesquisando isso aí vai ficar uma coisa uma história muito bonitinha mas não vai ser prática na sua vida experimcie vive em si conheça talvez se você já leu tanto se você já viu o vídeo chegou o momento até de você parar de ler e começar vamos começar a viver isso na prática eu vou começar a fazer o que o Tiago está falando testa vou começar a voltar com Deus a pedir perdão emanar tipo assim uma vez alguém me fez tão mal que fica difícil perdoar eu vou fazer todos os dias eu vou emanar perdão para essa pessoa se alguém odeia alguém os exemplos são diversos né pessoal serve para tudo todos os dias eu vou pedir perdão porque eu amo a Deus aí automaticamente ele vai começar a voltar para você até que vai chegar uma hora que você vai ter o contato aí você expandiu a tua frequência se eleva na mesma hora aí é aquela história todos os seus pecados são perdoados pode seguir o teu caminho tudo aquilo que você sempre quis vai vir na sua mão de uma maneira muito rápida eu falo isso de experiência própria não é só em mim não outras pessoas que eu conheço também que vem rápido sabe o que acontece você está aqui olha só e eu estou falando isso de prática quase que eu deixei um negócio aqui calma aí olha só eu estou falando de prática olha só deixa eu falar um negócio com vocês você está aqui vamos supor vamos supor que você está desde os teus 15 anos 15 anos de idade e agora você já está com os teus 42 há um lapso de tempo aqui e você sempre quis na sua vida sempre quis tipo um um relacionamento perfeito dinheiro família N N fatores N eu vou até onde a minha criatividade e minha pensamento de abstração consegue N a lista aqui é imenso de pedidos aí imagine o seguinte imagine que você tem uma fonte de água e passa aqui por uma mangueira aí está aqui o todo querendo te dar tudo aquilo que você quer e muito mais pegar aquilo que você quer e multiplicar por 100 está aqui o todo querendo te dar aí por causa das suas crenças limitantes de não perdão de não transformação de ego de orgulho e a lista continua imensa você vai e coloca uma pedra aí tudo aquilo que você quer começa a acumular aqui começa a fazer uma ondulação de acúmulo de água o dia que você escutar o que eu estou falando aqui e pegar e pedir perdão vai vir essa pedra vai ser removida quando remover pessoal você vai te convir comigo que aqui está uma pressão danada tudo aquilo que você quis durante anos vai acontecer e às vezes em dias e uma semana vai vir é exatamente assim como eu estou falando pessoal o que eu estou te falando aqui é a plena arte é a arte da mecânica quântica no seu imo eu não estou explicando de elétron de bóson de rix de comunicação no local porque isso todo mundo já sabe já está todo mundo falando eu estou falando no imo no intrínseco e eu só estou usando aqui Jesus a palavra para facilitar o entendimento porque isso aqui é uma regra todos têm direito eu, você todo mundo tem direito está aqui tudo é ilimitado ilimitado limitação só tem na sua cabeça todos os problemas estão apenas na sua cabeça o problema está na sua cabeça não está na cabeça dos outros tudo é reflexo do que você pensa tudo se inicia e termina na sua cabeça vocês estão entendendo pessoal eu estou falando aqui eu estou ensinando aqui aprenda a arte a arte é pura estou te dando um maná aqui talvez o mais importante que você está escutando na tua vida desde que você começou a escutar a sua mecânica quântica talvez você nunca tenha ouvido falar disso que eu estou falando então eu estou falando com segurança e dependência a arte é pura